Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos, que bênção de Deus, nesta quinta-feira, minha gratidão, porque hoje estamos encerrando o mês de novembro, e vem dezembro pela frente, eita, logo estamos cantando Noite Feliz, ei, coisa boa, né, fazendo esse caminho do advento, preparando o nosso coração para receber o Filho de Deus, que vai chegar para iluminar os nossos caminhos, como hoje já está iluminando esse Deus, abrindo aí sempre esse espaço para que a gente possa procurar sempre o melhor caminho que Ele nos indica, porque o caminho é da felicidade, do amor, das boas relações. Então, quero colher você e sua família, e onde quer que você esteja, o seu pedido, a sua intenção, e vamos rezar juntos, dizendo assim, Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Mãe Solidária de Infinito Esplendor, proteja com o seu manto, esta pátria e o povo brasileiro, para juntos construirmos uma nova terra, um novo céu. Amém. Na história da vida de hoje, quero falar para você, alegria no Espírito. Pai Santo, tu disseste, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas na justiça, paz, alegria, do Espírito Santo. Romanos 14, 17. Senhor, muita gente anda dizendo, seja feliz, espalhe alegria, mas isto não depende só de mim, não é o resultado do esforço humano, sem teu Espírito não há alegria. Pai Santo, não me deixe sozinho, envia-me teu Espírito, para que eu ilumine, sustente-me com teu amor, e me conduza para os teus caminhos da felicidade. É, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, olha que alegria no Espírito. Quando nós falamos Espírito, o que é vida? É o sopro da vida, estarmos vivos o tempo todo. Por isso, Jesus sempre está dizendo, olha, o reino de Deus não consiste em comida, bebida, bens, olha isso não, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. O que é Espírito? Vida. Eu quero ter uma vida justa, uma vida em paz, e que vai me dar o quê? Alegria. Nossa, é tão complicado entender a Sagrada Escritura? Não, é esse Espírito que Deus pede a cada um de nós, que nós o buscamos todos os dias na Sagrada Escritura. Por isso, feliz é aquele que espalha esse Espírito. Não é resultado só do esforço humano, mas é resultado da ação de Deus, quando nós libertamos o nosso coração para deixar com que o Espírito de Deus age em nós. O Espírito da justiça, da paz, e que vai devolver a alegria para nós andarmos sempre bem acompanhados. Por isso, não me deixe sozinho, esteja comigo todos os dias, em todos os lugares, ilumina o meu caminho, com o teu amor, me sustenta, tá? Porque muitas vezes é difícil, né? Eu não consigo fazer essa caminhada sozinho, e por isso me conduza por teus caminhos, para que eu tenha certeza que, caminhando nos teus caminhos, da justiça, da paz, da alegria, o Espírito da vida vai me trazer muita alegria, por onde eu passar, e onde eu passar, deixarei também alegria, porque eu estarei em paz. Que assim seja para todos nós. Consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda vós em prova do meu amor para convosco, e vós consagro hoje e sempre, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como bem e propriedade vossa. Sou tudo vosso, ó Maria. Sede minha Mestra de vida, com Cristo e para Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de nossa Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil, que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, minhas irmãs. Um beijo no coração de todos. Continue sempre nesse espírito de fé, de alegria, de esperança. Apesar de termos muitas contradições da vida, Deus sempre vai estar te abençoando, essa Mãe intercedendo por você. E amanhã estaremos aqui juntos, rezando com você e por você.